O mal prova que Deus não é todo poderoso? Santo Agostinho disse o seguinte, se alguém entrasse na casa de um operário e aí encontrasse uma ferramenta que o ferisse e por esse motivo concluísse que o operário era mal, seria tolo. Porque o operário só as usa para o trabalho. Deus não deixa de ser todo poderoso por causa da existência do mal. O mal existe por causa do pecado da própria humanidade. Quer ver um outro exemplo? Os pais criam um filho e ensinam a ele a ser honesto, educado, respeitador, trabalhador. Ao atingir certa idade, este filho resolve abandonar o seu lar e passa a ignorar tudo o que os seus pais lhe ensinaram. Enveredando por caminhos tortuosos, vivendo uma vida desregrada e se tornando uma pessoa de mau caráter. Pergunta, os seus pais seriam maus por isso? Certamente que não. O filho é o único culpado pelos seus atos. Nesse exemplo. Tem muita gente que quer culpar a Deus pela existência do mal. Voltamos a dizer, o mal não é responsabilidade de Deus. Conforme mencionado pelo comentarista da lição, Charles Colson diz, As escrituras ensinam que o mal entrou na criação de Deus pelas livres escolhas morais feitas pelos primeiros seres humanos em resposta à tentação de Satanás. Ao ler esta frase, eu me lembrei do hino 75 da harpa cristã. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, o amado irmão vai abandonar este vídeo. Mas este hino, na sua primeira estrofe diz assim, Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Nós seremos constantemente tentados, mas ao sermos tentados, não cedamos. Porque ceder é pecar. Me lembro também de alguém que disse a seguinte frase, Quando o diabo bater na tua porta, peça que Jesus vai abri-la. Porque se Jesus for abri-la, certamente o inimigo irá embora. Eu me lembro também de Tiago capítulo 4, verso 7, que diz, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu li uma certa feita, ou ouvi alguém dizer, Que o diabo é que nem um cachorro vira a lata. Você está passando em uma rua, o cachorro late para você, Tenta te intimidar. Se você corre, ele corre atrás de você. Se você encara o cachorro, ele sai gritando. Satanás é mais ou menos assim. Ele faz todo um terror. Ele vem assombrando, ele vem colocando medo. Mas se você resiste a ele, ele vai embora. Resistir, pois, o diabo. E ele fugirá de vós.